Olha lá no alto do outro... Ative todas as notificações... Espera que eu não tenha uma publicação nova... Tanto aqui como lá na comunidade... Vocês serem avisados... Agradecendo pelas belas visualizações... Obrigado por ter nos ajudado... Batermos a meta de 3 mil inscritos... Nos ajuda a batermos a meta de horas... Um abraço... Bem no coração de cada um... Convidamos a você... E com isso é muito mais conteúdo no nosso canal... Isso pôs uma história do Luiz Gonzaga... Mas sem esquecer de... Pedir para você deixar o joinha para... Esse vídeo é recomendado por muitas outras pessoas do Youtube... Pois se reconhece como bom... E como um vídeo... Para ser assistido por muitas outras pessoas... Agora vamos a história do mestre Luiz Lua Gonzaga... O Luiz Gonzaga do Nascimento... Que é o seu nome de batismo... Luiz Gonzaga que nasceu em... 13 de dezembro de 1912... Na fazenda Caiçara... No destino de Araripe... Cidade de Echu... Pernambuco... Echu que está a... 610 quilômetros... De Recife... Luiz Gonzaga que faleceu... Em... 2 de agosto de 1989... Aos 76 anos de idade... Deixando um enorme legado... E uma enorme lacuna... Na música popular brasileira... Um dos maiores artistas... Que esse país já teve... Um dos mais completos... E... Invencionistas... De música do Brasil... Se não... Nós vejamos o... O filme de pai para filho... Do Breno Silveira... Onde ele diz... Que o Luiz Gonzaga desenharam as próprias roupas... Os passos para dançar... Em cima do palco... Ele que... É o segundo filho de Ana de Jesus... Gonzaga... Do Nascimento... Ana Batista de Jesus... Gonzaga do Nascimento... A Mãe Santana... E o oitavo filho de Januário... José do Santos... Do Nascimento... Um... Roceiro... Latifundiário... E nas horas vagas... Consertava o instrumento... Acordeon... Luiz Gonzaga... Que aprendeu com o pai... A profissão... Ele que... Foi... Soldado do Exército... Por nove anos... Na verdade... Dez anos, né... Entrou em junho de 1930... Em Fortaleza, Ceará... E deu baixa no Rio de Janeiro... Em 27 de março de 1939... Mas sempre gostou... Da música... Ele que... Trabalhou... Pelos estados nordestinos... Combatendo os cangaceiros... E os coiteiros... Os coronéis... Ele que tinha grande admiração por Lampião... Mas não traiu a pátria... E... Trabalhou no combate... Ele que... Em 1930... Ajudou a prender... O batalhão... De Teresina... Por não respeitarem... A revolução de 1930... Ele que... Serviu... Em... Diversos estados... Campo Grande... Hoje, então... Mato Grosso do Sul... Combatendo a... As fronteiras... Com vigia... Pois... Lembrava-se do... Guerra do Charque... Ele que... Trabalhou também... Em Belo Horizonte... Juiz de Fora... Onde aperfeiçoou-se na Sofona... Ele que... Casou-se com... Odaleia... Dos Santos... A mãe do Gozaguinha... Ele que é pai... Adotivo Gozaguinha... E... Ele voltou... A sua terra natal... Em 1946... 16 anos depois... E depois... Voltou para o Rio... Contou a história... Como foi o seu encontro... Com seus pais... E Humberto Teixeira... Criou... O... Respeita Januário... Em 1947... Em 1947... Ele fica muito conhecido... Pela música... Asa Branca... Que é a sua música mais conhecida... Chamada... O Hino do Nordeste... Em 1948... Ele grava... Juazeiro... Em 1950... Baião de Dois... Ele que levou... Para o Brasil... O mundo... O... Xote... O Chachado... O Baião... E a música Pé de Serra... Ele que cantava... As agruras... Do povo nordestino... As injustiças... Do povo sofrido do Nordeste... Do sertão... Ele gostava mesmo... Era de cantar em cima de caminhão... Ele dizia isso abertamente... Ele foi o primeiro artista do Brasil... A fazer uma turnê... Pois os outros artistas ficavam restritos a... São Paulo... Rio... Ele que tem uma estátua... Lá... Em Campina Grande... Ao lado do Jacques do Pandeiro... Em frente ao... Sou de Velho... Luiz Gonzaga... Que... Ele... Tocou muitos anos... Na zona do Baixo Meritrice... Do Rio de Janeiro... Chamado hoje... Antigamente chamava... Os Cabarets da Lapa... Né... Lá nos Mangues do Rio... Tocou também na... TV Tupi... Rádio Tupi... A sua carreira... Deu início... Propriamente dito... Como pelo seu nome... 1940... Até 1989... Ele que é considerado... O primeiro rei pop do Brasil... Pop de popular... De 1946... A 1955... Vendeu... Foi o artista que mais vendeu discos... Vendeu mais de 80 milhões de discos... Por ser discos de... Uma música... Duas músicas... Três músicas... Compactos simples e duplos... Ele gravou... Aqui fala... Cerca de 200 LPs... Aqui no canal meio... Nós temos... Uma... Um vídeo... Falando a primeira parte da discografia... De Luiz Gonzaga... Que são os discos de... Doze músicas... De... 78 rotações... Ele que... Fez uma turnê com o Gonzaguinha... A vida de viajante... De pai para filho... Em 1969... Ele que... É considerado... O presidente honorado do Nordeste... Por ter feito muito pelo Nordeste brasileiro... E faz até hoje... São 34 anos de sua partida... E até hoje... Continua... Fazendo história para esse... Nordeste pelo mundo... Um dos artistas mais populares... Que influenciou... Grandes artistas... Raul Sejas... Caetano Velô... Jackson do Pendeiro... Giliard... O próprio... José Ribeiro... E muitos outros... Então essa é um pouco da história... Do velho Lula... O Luiz Lua Gonzaga... O Luiz Gonzaga do Nascimento... Que batizou-se em... 5 de janeiro de 1920... Aos 7 anos de idade... Então... Essa é a história do... Mestre Luiz Gonzaga... Mestre Luiz Gonzaga... E aí... E aí... E aí... Chior... A nossa senhora... Mestre Luiz Gonzaga... Chora sopatnia... Chora dean da minha... Minha doi... Minha sopatnia... Minha se apetem... AA... E aí... Ah... AV COMEIRA P thereforeas,